Oooooooos Simão Buenos dias, Megales A cor da galera amada Olha a cadeira Chegamos lá, presidente Debate Debateram mesmo, né? Debateram, debateram Claro que o grande bafo do dia É o da Atena Que debateu com a cadeira no Marçal Isso, é Apresentou fortes argumentos ao Marçal Breaking News Boemba, boemba Olha aqui, a gente vai se permitir rir desse troço, tá? A cadeira está liderando A pesquisa pra prefeitura de São Paulo É A cadeira de Banco Nunes É, mas também é concorrência, né? A cadeira desbancou, não é muito bom? A cadeira desbancou É, o Banco desbancou Aliás, nós estamos cometendo um erro factual Porque aquilo não é uma cadeira, é uma banqueta Banqueta Não é uma banqueta, não é um banco Não, é uma cadeira É uma cadeira altinha É uma cadeira alta, não é banco Então foi um banquete Isso Que descadeirou Breaking News Ah, meu Deus do céu Boemba, boemba O Marçal tem experiência com banco Não com banqueta O Marçal nunca pensou que o banco fosse reagir Você viu que ele saiu da ambulância, né? Ele saiu desacordado, recebendo oxigênio Desacordado bem pilantra mesmo O assessor com meio corpo pra fora da ambulância Um desespero Golpe e banco na mesma frase, né? Golpe e banco na mesma frase Banco não, banqueta Mas a gente tem um áudio aqui, né? Ah, tem um áudio Aqui que o Datena usou o bordão a sério Qual o bordão? É brincadeira isso aí Brincadeira Vamos ouvir o bordão que o Datena Já estava escrito Replay, por favor Quebrou cadeira É brincadeira isso aí Ele já estava avisando Ele já estava avisando É brincadeira isso aí Isso, todo mundo estava lá Ninguém percebeu O Simão já... Replay, Neu Opa Já perdi a conta, o terceiro, né? Boemba, boemba O Datena vai aparecer no Datena Me ajuda aí Vai virar tema do próprio programa, né? É só no nosso Ainda bem que dessa vez não foi, né? Não, menino, eu tenho aqui A trilha sonora da cadeirada Ah, tem esse momento? Tenho Então vamos ouvir, ué Vamos Pra me dar um tapa E falou que você queria ter feito Você não é homem nem pra fazer isso Você não é homem Não, Datena Olha Vai Não Não Não, Datena Não, Datena Não Vamos ouvir de novo Vou mais estar provocando Pra me dar um tapa E falou que você queria ter feito Você não é homem nem pra fazer isso Você não é homem, Datena Vai Não Eu quero fazer Eu preciso fazer um disclaimer, gente A gente tá se permitindo rir disso Neste momento Neste horário A gente já fez todas as críticas Mais cedo A gente já fez Depois voltamos à nossa programação normal E eu tenho A última declaração do Datena Vamos ouvir o áudio Ah é? Então isso é breaking news Espera um pouquinho Boemba, boemba O senhor Última declaração do Datena É Você não se arrependeu? Claro que não Claro que não Pronto Como disse Voltaremos Seguinte Voltaremos A programação Normal Tchau 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 Beijo Tchau, presidente Não, Datena Deus pra me dar um tapa Aí falou que você queria ter feito Você não é homem nem pra fazer isso Você não é homem Não, Datena Vai Não É brincadeira isso aí É brincadeira isso aí